É o teu povo Aqui presente Todos numa só voz Declarando que só tu és grande Exaltamos Teu doce nome Pelo amor, pela cruz O teu filho Jesus Pois és santo Sim, és digno De louvor e de ser adorado És bondoso Pai querido Dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor Vamos ficar de pé É o teu povo Aqui presente Todos numa só voz Declarando que só tu és grande Exaltamos Dentre todas as coisas Entre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor A igreja do Senhor Cante Querido Entre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor Que só te e o teu povo Que só te e o teu povo Sabe Deus Que só te e o teu povo Obrigado.